Falar com você aí. É, ué, tem que acordar 4 horas pra gastar até 5, aí 5 já subo lá pra tratar uns passarinhos lá. Hoje você tem quantos, Oxoito? Quantos são o seu plantel hoje? Ah, não tem muito não, Zé. Deve ter umas 40 fêmeas, mais ou menos, um pouco de macho lá. Tem bastante macho até, que eu falei pra você, né? Tem bastante. Tem que cabamar um pouco ainda, Zé, dos machos. Hoje, quais são os principais galadinhos? Do que tem hoje no teu plantel? Ah, eu tenho o Fala Mole, né, Zé? Eu tenho o Dallas, esse Santa Helena. Só um minutinho. O irmão do Santa Helena. Fala um pouquinho desse Fala Mole. Conta um pouquinho da história dele pra quem não conhece. Fala Mole? Fala Mole veio lá do Prudente. Aí eu peguei esse Fala Mole do... É como chama ele, rapaz? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Esse Curió Fala Mole, ele é um repetidor? É boa voz? Mas qual é a característica desse Fala Mole? A voz é boa, Zé. A voz é do Soberano, porque ele carrega a janela e fica Soberano, sabe? Ele é Soberano e Masali por trás. É tribalista. Ele dá raça tribalista. É. E aí eu coloquei o nome de Fala Mole. É estranho porque você colocou o nome dele de Fala Mole. É porque o rapaz lá, o rapaz falava meio mole. Olha, vou colocar Fala Mole dele. É o Luizinho. Luizinho. Luizinho de Prudente. O ex-dono dele tinha Fala Mole? É. Fala Mole. Fala meio molão, né? Ah, entendi. Eu vou colocar de Fala Mole nele. É. E coloquei. Mas carrega uma carga genética muito boa esse passarinho aí. Tem um sangue por baixo. Qual o próximo pássaro aí do seu criatório aí, Galador, que você tem? Qual o outro que você tem? Ah, tem o Dallas, que vem lá de... Lá do... Da turma lá também, lá perto de Venceslau, né? Que eu peguei também, da turma do Maurinho ali. E qual é as características desse Curió Dallas? Dallas é Euros, velho. Carrega a carga genética do Euros. Canta bem, voz boa. Não, teve um ciote dele. Eu criei o ano passado. Teve um passarinho com a voz melhor. Teve dois da mesma ninhada. Um saiu com a voz boa. E o outro saiu com a voz mais fraca. Mais ligeiro também. É. E eu tô com um deles esse ano aqui. Vamos ver o que que vai fazer, né? Porque eu criei, acho que... Dez passarinhos só. Eu passei dois do Santa Helena embora. E passei, acho que, mais um. Embora. E tô com um desse estrela. Tô com outro estrela também Santa Helena. Um com o Dallas. Tem um com o Fala Mole, que é o Soberano. E tem um que eu ganhei do Ivanzinho de Assis. Gente boa. E tem um do Alcione, de Goiânia. Que ele tava me devendo e ele me pagou. Mas não tá cantando, Zé. Já acabou a muda tudo. Fala Mole e o Dallas. E qual é o próximo galador que você tem aí, que você pode destacar? Ah, eu acho que o Santa Helena vai ter futuro, né? Eu acho que o Santa Helena... Porque eu tirei dois shot dele, os dois aprendeu, sabe? Uma de uma linhada e outra de outra. Porque os passarinhos morreram muito, né? Esse Santa Helena também é um curiomacho. Qual é a carga genética dele? Santa Helena? Ele é estrelado, acho que é. Estrelado da Barra. Lá do Marquinho, lá de Santa Catarina, acho que é. Ele que teve esse passarinho. Mas eu acho que vai dar bom, os passarinhos. Eu acho que ele vai dar bom. Pela característica dele. E esse ano aqui, essa temporada aqui, ele tá repetindo muito, Zé. E ele canta até bem, canta bem. Ele chegou no clássico. Perdeu algumas notinhas, né? De ligação. Mas tá cantando bem. Tá cantando bem ainda. Repetindo muito. Chegando muito. É, ele fala em hoje só em minuto, não sei o quê, né? Ele não conta mais em samaritá, né? Eu acho que chega um minuto, um minuto e pouco. Nas cantorias dele. E o outro também, que tem a voz boa também, passa menos, mas passa canto. Canta bem também. É, e vamos ver aí o que vai virar. Eu tenho um curumim lá do Adriano também. Nem galei com ele no ano passado. E tem esse vai e vem, né? Ah, esse vai e vem aí do Capadócia, né? Não, eu não sei. Eu peguei da criação do Carlinho, de Brasília, né? Esse vai e vem. Passarimbão, é irmão do Pranauto de Ninho. É. Pra mim pegar esse passarinho aqui, porque o final do Adnilson falou pra mim, né? Ô, Xôte, eu não tô conseguindo pegar o passarinho do Carlinho, de Brasília. Você não quer fazer o intermediário pra mim? Ele é seu colega, né? Falei sim, eu acho que vai em contato com ele. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem criador que quando sabe que você tá interessado, bota o preço lá em cima, né? Aí, escuta aí, fala pra mim, qual é a técnica que você usa? Qual é a técnica que você usa pra comprar o passarinho sem o cara saber que tá vendendo pra você? Fala aí pra nós aí. Aí você falou um negócio bonito, Zé. Na época lá, na época lá dos carburadores antigos ainda, né? Então, pra mim, comprar uma fêmea aí de uma turma daqui perto, eu tinha que mandar o outro mesmo, pra fazer um negócio pra mim. Eles não queriam vender nada. Ou então colocavam o preço muito alto. É, aí eu falei, ó, vai lá. Não, eu sabia até o preço mais ou menos, né? O cara já tinha falado pra uma turma aí. Falei, vai lá e compra essa firma pra mim, que me interessa. Aqui de Tupã mesmo, um colega meu. Falei, a firma não me interessa, que ela só dava pior de bom essa firma aí. Eu conheci ela, que era a raça do Miracatu. Ela na maninha com o Miracatu. Então, eu trouxe o sangue do Soberano com o Miracatu. Aí eu falei, vai lá e compra ela. Aí, só que o parmegiano já tava interessado nela. Aí eu mandei um negócio lá e fui lá comprar ela. Mandei um rapaz comprar pra mim. E comprou. Inclusive, tudo, uns dias depois, o parmegiano veio. Aí, acabei cedendo pra ele, que o Ná ia ficar achato também, e ele levou embora. Mas a firma é boa, a firma é que dava só resultado. Mas aí você sempre usa o intermediário aí pra poder fazer o meio de campo. Aí eu levava sempre um picareta também, né? Um colega meu. O que é o picareta? Fala pra nós aí o que é o picareta. O picareta é aquele que vai te ajudar no preço e falar com o cara primeiro. Vai quebrar a pedra. É. Aí eu levava sempre ele. Levei ele em Aparecida Boada. Levava ele em Ourinhos. Fala aí o nome desse picareta aí, pra quem quiser usar esse picareta aí. Fala aí o nome dele aí. Não, mas esse já faleceu usar. Era Zé Leoginho. Zé Leoginho. Aí eu levava ele. Levei eles no torneio de São Paulo. Levei em Aparecida Boada. Levava em Ourinhos, Prudente, em todo lugar. Ele fechava a lojinha de alfaiate dele lá e ia comigo. Pra me ajudar lá a comprar. E ele sabia negociar bem? Ele negociava bem? Negociava bem. Ele era um picareta bom. Aí tinha o Chicão Preto também, né? Chicão Curioca, chamava ele. Mas já era mais devagar que ele... Não saía quase o outro, não. O outro você chamava, ele já ia. Aí esse outro também... Ele já faleceu também. E esse outro que eu mandava comprar, o intermediário lá. A Sotês de Quintana. Ele entrava no negócio pra ele comprar lá pra mim. Aí ele ia lá. Ficou uma sêmia lá em Aparecida Taboada. Aí eu tinha que mandar comprar também. Comprei tudo lá. Aí era o Sôcido ainda. Sido é o Sido lá. E comprei também o resto que tinha lá. Era o Americano, o Zé, que tinha lá. Do Juvence, na época lá. Esse passarinho dava muito fiote bom lá. Aí eu mandei pegar também tudo lá. Comprei tudo de lá também. Na época lá. O Sôcido, e hoje, rapaz... Hoje a gente vê... Hoje a gente vê o Curió... No Brasil inteiro tem muita raça boa. Muita genética boa. Todo mundo tem genética disso. Genética daquilo. Mas a grande maioria dos criadores, Brasil afora, tem genética sua, né? Ah, eu deixei... Eu esparramei bastante, né, Zé? Falar que eu não esparramei, esparramei os criadores aí. Nas cocheiras da turma aí, né? É. Ah, porque eu não segurava, né? Antigamente, você criava um tanto lá, segurava uma fêmea e o resto você mandava embora, né? Era doado, era trocado. Qualquer coisa você fazia. Nós juntava demais, né, Zé? Você criava com 50 fêmeas. Faz a conta pra você ver quanto que dava de fêmea. De macho. Era metade macho, metade fêmea. Então, você tinha que desvaziar. Pra você começar a criar outra vez, tinha que desvaziar. Era muita fêmea demais. Soltava dentro do viveiro lá, tudo. Mas era demais pra criar. Vixe, agora já... De idade já fica maior, né? Mas de norte a sul do Brasil tem genética sua, né? Tem. Ah, eu mandei muito passarinho pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, né? Esparramou muito, né, Zé? Tchau. 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 E aí